Gabi Peçanha tá bom, vamos voltar um pouquinho não existiria Gabi Peçanha sem Yara uma puxa a outra o nível competitivo delas é altíssimo porque uma tem a outra vamos voltar um pouquinho pra semifinal que Gabi tirou Gabi Peçanha tirou Gabi Garcia e Yara tirou Bia Mesquita ao contrário não, isso no absoluto isso, não, mas a Gabi Peçanha ganhou a Gabi Garcia no peso no peso, no peso e a Yara ganhou a Gabi no absoluto de qualquer forma olha o nível delas primeiro ano de faixa preta primeiro ano de faixa preta a Gabi tirar a Bia Mesquita é inacreditável nunca foi zebra é duríssima, a gente sabe as qualidades dela mas a gente tá falando de um mundial de jiu-jitsu eu falei no pré-evento e eu não retiro o que eu falei não eu falei no pré-evento que era difícil apostar contra a Gabi porque a Gabi tem um jogo muito forte de queda, passagem, guarda e finalização ela fez isso nas primeiras lutas só que quando ela chegou no nível competitivo de atletas que estavam treinando todos os dias há um ano dois anos desde a pandemia pensando nesse mundial fez diferença a Gabi não conseguiu botar o jogo dela em prática fez a sua despedida aí e Gabi Peçanha se colocou na posição de mulher a ser batida em qualquer campeonato em qualquer luta eu posso me arriscar dizer que ela perde pra ela sim porque se você vê o nível técnico a primeira luta a luta do super pesado foi mais estudada na minha concepção ali economia de gás e tal vou ter que lutar absoluto com a minha maior rival depois é o título mais importante vamos pegar um pouquinho leve e a luta do super pesado foi um pouco mais comedida e a luta do absoluto foi porrada, cara então tipo não tem o que dizer Yara e Gabi são o ápice do jiu-jitsu feminino e no primeiro mundial então imagina daqui o bochecha foi campeão em 2012 e dominou o peso absoluto quando não estava lesionado até encerrar e as meninas vão ser a mesma coisa nesse momento não vejo ninguém pra parar elas sim e eu acho que eu voltaria ainda pra Rodolfo e bochecha aproveitando esse cross Rodolfo nunca escondeu de ninguém que ele não seria quem é hoje se não fosse bochecha então é muito importante você reconhecer os seus rivais porque nem só de nem só de pessoas que nós batemos a gente vive a gente sempre tem que ter uma motivação e eu acredito que uma acaba sendo a motivação da outra e eu como uma pessoa ferrenha nesse jiu-jitsu feminino fico muito feliz em existir essa rivalidade que é super saudável que nunca teve trash talk nunca teve briga e é só briga no tatame mesmo porrada a gente sabe que eu falei na nossa pré-análise que a luta das duas estava ficando cada vez mais lenta por ficar cada vez mais estudada mas isso é normal e não tem luta chata não existe luta chata a gente nunca sabe o que esperar a gente não sabe nem escolher quem vai vencer mas dessa vez duas vezes Gabi Peçanha 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma